Olá, sou Laudirão Oliveira, gravando uma aula de Geografia de Sergipe. Sou youtuber Laudirão Oliveira, Geografia de Sergipe. Para quem for fazer o concurso da PM Sergipe, Polícia Civil de Sergipe, Magistério do Estado de Sergipe, para quem for fazer qualquer concurso aqui no Estado de Sergipe. O Estado de Sergipe, ele é o menor Estado do Brasil. Por quê? Porque ele tem uma área de 21.910,3 km ao quadrado. É o menor Estado do Brasil. Tem como área 21.910,3 km ao quadrado. Mas ele não é a menor federação, porque pertence ao DF, Distrito Federal. O DF, Distrito Federal, é a menor federação. O Estado de Sergipe está subdividido em três sub-regiões. Vamos conhecer elas, certo? Então grave aí, para vocês acertarem a questão no concurso, na prova que vocês realizarem. O estado possui três sub-regiões. Leste, Agrestes e Sertão. Vou mostrar para vocês agora no mapa. A número 1 é a sub-região Leste. A número 2 é a sub-região Agrestes. E a número 3 é a sub-região Sertão. A número 1, logo em seguida aqui, nós encontramos o Oceano Atlântico. Então essa faixa aqui, essa faixa que vai desde o norte até o sul, é o Oceano Atlântico. E logo em seguida, encontramos o Leste, depois o Agrestes e depois o Sertão. São as três sub-regiões do Estado de Sergipe. Ok? Então vocês gravem, porque costumeiramente caem provas e vocês estarão cientes dessa afirmação. E irão acertar a questão. Além das três sub-regiões, encontramos também no território sergipano, 13 micro-regiões. Micro-regiões são pequenas regiões. Oito territórios são agrupamentos de municípios, certo? Recapitulando, há nesse território cerca de três sub-regiões. Leste, Agrestes e Sertão. Ok? Vamos agora estudar sobre as principais bacias hidrográficas do Estado de Sergipe. É bom ressaltar que é o menor Estado do Brasil e é a segunda menor federação. Porque a primeira, como já foi falado, pertence ao DF, Distrito Federal. Sobre os principais rios, eles estão subdivididos em rios federais e rios estaduais. Rios federais são aqueles que atravessam terras de mais de dois Estados. E rios estaduais são aqueles que têm somente naquele Estado. Vamos lá! Bacias e hidrográficas do Estado de Sergipe. A primeira bacia e a principal é o rio São Francisco. Rio São Francisco. A segunda bacia, e também uma das principais, é o rio Real. Rio Real. A terceira bacia é o rio Vaza Barris. Rio Vaza Barris. Esses três rios, Rio São Francisco, Rio Real e Rio Vaza Barris, são considerados rios federais. Então, quando na prova de vocês estiver uma questão falando que ele é um rio federal, vocês marcam como certa ou marca verdadeira. Se estiver marcando ou afirmando que é um rio estadual, vocês marcam como errada ou como falsa. Esses três rios são rios federais. Por que são rios federais? Porque eles atravessam terras de mais de um Estado. O rio São Francisco, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. E percorre terras da região Sudeste e da região Nordeste. E ele deságua entre o Estado de Alagoas e o Estado de Sergipe. O rio Real, ele nasce no Estado da Bahia e deságua no Oceano Atlântico, no Estado de Sergipe. Por isso que ele é um rio federal, porque ele atravessa terras de mais de um Estado. E o rio Vaza Barris, ele nasce no Estado da Bahia e ele deságua no Estado de Sergipe. Também no Oceano Atlântico, certo? Então, o Estado de Sergipe somente tem esses três rios federais. Agora vamos conhecer os rios estaduais, aqueles que tem somente aqui no nosso Estado. O primeiro rio estadual importante é o mesmo que dá o nome ao Estado. É o rio Sergipe. Rio Sergipe. O segundo rio é o rio Piauí. Rio Piauí. O terceiro rio é o rio Japaratuba. Rio Japaratuba. E também temos aqui a bacia costeira. A partir do ano de 2012, foi definido duas bacias costeiras. Essas deságuam diretamente no oceano. São bacias que ficam próximas do Oceano Atlântico. É conhecidas como GC1 e GC2. Vamos conhecer elas. GC1 e GC2. Se vier na prova de vocês falando que é bacia costeira, vocês marcam o item como certo. Se vier falando que é uma bacia continental, vocês marcam como errado. Por quê? Porque ela é costeira. Ela fica próxima ao Oceano Atlântico. E ela deságua diretamente no Oceano Atlântico. Ok, concurseiro? A pegada é essa. Vamos lá. Vamos conhecer GC1. GC1. Ela é conhecida como bacia costeira, saco, caia. Ela fica localizada entre dois municípios antes de desaguar no Oceano Atlântico. Que é o município de Fibramu e Japaratuba. E também temos a bacia costeira GC2. GC2. Ela é conhecida como bacia costeira Cauêra Abaís. Bacia, costeira, caueira Abaís. Ela fica localizada entre o município de Itaporanga da Ajuda e Estância. Então, essas são as principais bacias do Estado do Segipte. Recapitulando, Rio Federal é um rio que atravessa terras de mais de um Estado. Temos três, Rio São Francisco, Rio Real e Rio Vazabarris. E rios estaduais, que são rios que tem somente naquele Estado. E que finaliza e que termina somente naquele Estado. A gente vê o Rio Segipte, o Rio Japaratuba, o Rio Piauí e também GC1 e GC2. GC1 é bacia costeira Sapucaia. Fica entre o município de Pirambu e Japaratuba. E GC2 é bacia costeira Cauêra Abaís. E fica entre o município de Itaporanga da Ajuda e Estância. Importante também ressaltar que esses rios sofrem ao longo das suas margens com o desmatamento, as queimadas, as práticas agrícolas, as atividades da agricultura, da pecuária e da extração de recursos minerais. Então, todas essas atividades provocadas pelo homem alteram substancialmente o regime de água, a profundidade do rio e todo o seu sistema natural. O homem deve tomar algumas práticas sustentáveis para não alterar as condições naturais do rio porque, consequentemente, ele vai sofrer no futuro. Vai ter algumas mazelas que vão afetar o seu convívio social. Além das bacias hidrográficas, agora a gente vai conhecer os principais recursos minerais do Estado de Segipto. São assuntos que estarão na prova de vocês. Eu estou aqui gravando essa aula para vocês acertarem a questão, se darem bem, serem futuros concursados e garantirem a sua estabilidade. Ok? Vamos lá. Vamos conhecer, como eu falei, os principais recursos minerais do Estado de Segipto. Tem dois que são os principais. Inclusive, caiu na prova da PM no ano de 2014. A banca organizadora desse concurso foi afuncada perguntando quais os que mais se destacam no PIB, no produto interno bruto. E os dois principais são o petróleo e o gás natural. Em primeiro lugar, petróleo. Segipto se destaca muito com a extração de petróleo na cidade de Carmópolis. Foi descoberto o primeiro poço de petróleo no ano de 1964, na cidade de Carmópolis. É onde se extrai mais petróleo em terras. Além de petróleo, na cidade de Carmópolis, tem também em todo o Oceano Atlântico, em todo o litoral, em altas profundidades, com mais de 50 metros de profundidade. O segundo é o gás natural. Inclusive, sobre o gás natural, recentemente está em construção a usina termoelétrica. Ela vai utilizar como fonte primária de produção de energia o gás natural. Essa termoelétrica está sendo instalada no município de Barra dos Coqueiros. E a previsão de funcionamento será no ano de 2020. Ok, concurseiro? Vamos lá. O terceiro recurso mineral é o calcário. O quarto recurso mineral é o potássio. O potássio, ele é explorado principalmente na cidade de Rosário do Catejo. Esses são os quatro principais recursos minerais. Então, assista a aula no YouTube, certo? Pode dar o like, se inscreva no canal e faça o comentário. Até a próxima e um forte abraço.